Mais uma polêmica envolvendo a pregadora Vitória Souza. Dessa vez ela abandona o púlpito antes mesmo de começar a ministrar. Acompanhe esse vídeo comigo. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que a Vitória tem uma palavra, a Vitória tem uma ministração. E foi passado um cronograma pra mim, que eu estaria ministrando aqui hoje. Entendeu? Só que o pastor disse que eu tenho que ter 30 minutos porque eu sou um produto, tá bom? Porque ele me pagou. E é por isso. Mas, irmãos, eu quero dizer que graças a Deus nós não cobramos. Porque pela lógica, o valor que nós pedimos é um conchinho, uma ajuda de custo. Pra gente comer na estrada. Eu não cobro muito caro, porque eu não acho justo. Tá bom? Então eu quero dizer pros irmãos que meu papel foi feito, eu cheguei aqui, passou o cronograma e depois mudou. Eu vim aqui pra adorar, Vitória não é produto, eu sou uma adoradora. Tá bom? Então eu quero dizer pra vocês que como pode viver como produto, eu vou me retirar e não vou ministrar aqui hoje porque eu não sou produto, eu sou adoradora. Nós não traçamos, nós vamos trazer ela pra nossa igreja. Muitos obreiros, mas eu, quem pagou isso fui eu. O pastor da igreja que pagou. E o pastor da igreja que faz como o pastor manda, não é como quem não. A lei de Jesus é produto na verdade, tá bom, irmão? Vamos ouvir a lei de Jesus. Meus irmãos, eu quero comentar aqui sobre cobrar para pregar. Estipular um valor para estar numa igreja pregando. Meus irmãos, não existe isso. Não existe essa de estipular valor para estar pregando em igreja. Nós recebemos de Deus de graça, nós temos que dar de graça. O que vem de Deus vem de graça, meus irmãos. Então, não existe esse negócio de cobrar. É a igreja que tem que separar uma oferta e oferecer para o pregador. Agora, esses pregadores Nutella de hoje em dia aí, eu não estou me referindo só a Vitória Sosa não. Estou me referindo a vários pregadores do Brasil aí. Fica cobrando, estipulando valor para pregar. Aí a igreja tem que pagar avião, tem que pagar hotel, tem que pagar carro para ir buscar no hotel, tem que pagar cachê. E tudo isso vem da igreja, não vem de bolso de pastor, não. Pastor falando aqui que saiu do bolso dele, negativo. Isso tudo sai do dízimo e das ofertas das igrejas. Isso é uma vergonha para o evangelho de Cristo. Oramos para que a nossa fé não seja abalada. Oramos para que nós não nos escandalizamos com esses escândalos que estão acontecendo no mundo cristão. Fique firme em Jesus, fique firme na palavra do Senhor. Nós podemos ver na Bíblia que quando Pedro pede para ir até Jesus que estava sobre as águas, enquanto ele estava focado em Jesus, estava tudo bem. Mas quando ele começou a olhar para um lado, olhar para o outro, começou a ver as ondas do mar se levantar contra ele, ele ficou com medo e começou a afundar. A mesma forma é nós, nós devemos focar somente em Jesus. Porque se nós formos olhar para a diversidade, olhar para um lado, olhar para o outro, e vermos o que vem acontecendo, nós vamos afundar. Que o nosso foco venha a ser sempre em Jesus, porque nós vamos estar sempre firmes, sempre com a nossa fé inabalável. Amém? Deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.